Olá, boa tarde galerinha do canal Queria mostrar a vocês O meu emprego aqui Que eu disse a vocês que eu trabalho, que eu faço Queria nem mostrar a vocês Mas vocês aí que curtem o meu vídeo aí Quiser comprar uma casa aí Financiada pela caixa Isso aqui é meu trabalho Meu emprego é esse Deixa eu liga a vocês, vocês nem sabiam Mas vocês Que tiver interessado em comprar uma casa Isso aqui é a área Aqui é Na Jaguarana, aqui em Paulista Tá vendo a rua Calçada, eu tô agora pra avimentar Legal a rua Muito boa mesmo Queria mandar um abraço pra todos vocês É um feliz ano novo Pra vocês que Deus abençoe vocês aí, gente Obrigado a todos, viu-se em mar, todo mundo aí, gente Viu Eu vou dar uma mostrada aqui a vocês na casa dentro Pra vocês dão uma olhada Aqui ó, são as 5 garagens Ou 4 garagens que liga, muito real Aqui ó, garagem do carro Com os portões, liga bagunça não, muita bagunça Aqui ó Aqui é o terraço da casa de baixo Tá vendo? Liga bagunça não que eu vou dar o grau ainda Aqui ó, aqui é a sala Aquela parede dela que tá crua ali ainda vai ser uma textura Pintada dessa cor Que tá no rodoteto Cozinha americana Muita gente não conhece meu trabalho aí Aí é isso Vou dar o meu contato Aqui é o quarto da frente Muito boninho O quarto Tá vendo? Aqui ó Aqui ó Aqui ó Você pode colocar o móvel planejado Essa área aqui ó Colocar um móvel planejado Tá vendo? Tem 50 centímetros ali De largura Aí aqui ó Cozinha americana Vou mostrar o outro quarto já Aqui ó Aqui só um outro quarto Que é o banheiro Aqui ó Veja o social Aqui ó Aqui ó O outro quarto Muito bom Aí aqui dá pra ver a Olinda todinha Olinda Tem essa aí Dá pra ver a Olinda Ali pra ver aqui Olha a Olinda Olha a Olinda Aqui eu tô apontando aqui assim ó Ali é Pro travesse pé de coco É o cemitério Morada do Rapaz Aqui ali é a Paulista Ali Por ali é a Paulista O centro de Paulista Daqui dá 5 minutos 3 minutos de carro Então aqui pra lá Vamos lá pra cima Eu prefiro Eu prefiro pintar Essa corzinha aqui ó Da fachada No rodoteto Eu preferi Que eu acho bonito Aí a textura vai ser da mesma cor A textura aqui Vai vir a textura Aí essa daqui Tem a área de serviço As portas são tudo da Top Mix Porta boa Tá vendo? São as portas muito boas Essas portas aqui ó Aí aqui é a área de serviço aqui Tá um pouquinho com o bagulho aqui Que eu vou levar pra minha casa Isso aqui Essas 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 placas de gesso Aí aqui ó Tem essa área aqui E você desce Tá vendo? Vou descer aqui Tem um corrimãozinho aqui Pra você não se escorregar Cair ó Tem um lado de cá também Tudo no corrimão Que é meu trabalho gente Nunca mostrei a ninguém O que eu faço Eu era pintor Mas graças a Deus Desde a oportunidade da minha Tá vendo? Aí aqui tem essa área aqui ó Que é do morador daqui de baixo Aí essa casa aqui é um pouco mais caro Assim O valor aumenta mais né? Ó Tá vendo? Muito bom mesmo Olha aqui ó Aí aquela outra escada Já é da casa do lado direito E essa escada aqui É da casa do lado esquerdo Olha aqui ó Aí a gente Usou esse assistente aqui ó Esse buraco aqui ó Água Lá dentro tem água Água parece água mineral ó Parece água mineral Foi a caciba que a gente fez Aí tá vendo? Aí tem essa casa aqui Tem essa área aqui ó Aí aqui ó Que é a cisterna da casa de baixo A casinha da bomba Tá vendo? Já tem água A gente já deixou a água já Aqui ó Já tem água Tá vendo? Isso aqui Isso aí é água da caciba Água da caciba Aí tem ó Aí é dois quartos lá em cima E tem essa área aqui ó Essa área que eu fiz ó Aqui de baixo ó Aí eu fiz essa área aqui Que é um quarto Aqui embaixo Que dá pra você guardar material Que você quiser aqui atrás Aí essa parte aqui vai ser fechado Isso aqui Isso aqui vai ser fechado Isso aí Vai ser fechado Aí pronto Aí pronto Tá vendo? Aí tem essa área aqui ó Que aqui é dividido no meio aqui No meio dessas duas paredes aqui ó Aqui nessa parede aqui ó Tá vendo? É dividido no meio O morador passa o muro Aí tem essa aí que já é da outra casa Daqui Desse lado dele Aí tem isso aqui ó A cisterna também Tá vendo? A casinha da rua Debaixo da escada Tá vendo? Muito boa Aqui eu vou subir pela outra casa Pela escada da rua Tá vendo? Aí eu vou passar o contato da minha esposa Que é de Jéssica Vocês conhecem quem é Aí Ela que é corretora E a gente somos proprietários mesmo daqui A gente também vai começar lá em Pau Amarelo Perto da praia A gente vai começar sete casas Que já é a outra casa do lado direito Tá vendo? O mesmo modelo da de baixo lá Eu vou nem mostrar muito Mas tá vendo? O quarto da frente A terraça A sala também Tá vendo? Aqui ó Vou mostrar rapidinho essa Porque é o mesmo modelo Tudo de cima O que vai? Eu vou mostrar de cima né Aí o outro quarto Tá vendo? Também tem acesso também A visão aqui ó Todas quatro Tá vendo? Pronto Vamos subir a escada As escadas no corrimão Vai ser tudo textura Essas paredes aqui ó O meu irmão vai dar agora Que você se quiser subir lá pra cima da caixa d'água Tem aqui ó Sobe Aqui a outra casa Sai de cima Vou botar pra cá Pra esse lado do carro Aí tem essa varanda aqui ó A varanda A varanda A varanda A varanda Aí já é um garagem De forma A varanda A varanda americana Que eu falei já O quarto Aqui ó Que a área de serviço de cima Da casa de cima né Aí a visão também ó Tem Aqui embaixo A onda a gente desceu Naquela vez Gente Muito boa casa Eu gosto muito dessas casas aqui Aí a mesma coisa dela de baixo O banheiro Tá vendo? O outro quarto E a mesma visão da escada de baixo Só que é mais alto né Prontou lá o shopping lá O shopping é aquilo ali ó Isso aqui ó Eu vou aumentar a tela O shopping tá aqui Tá vendo? Aquela ali é o shopping ó O shopping O shopping O shopping Rainer E paulista Muito boa mesmo As casinhas Toda pitadinha Demaçada Só tem invernizar As portas ainda Vocês são um selador Mesma coisa da Tá vendo? Mesma coisa O outro quarto ó Cozinha americana Muito boa mesmo Tá vendo? Tudo trabalho mesmo Do meu esforço Aí os pessoal Queriam enviar a cigarra Mas não tem o tempo Tá vendo? Eu podia até fazer isso O meu trabalho é esse Mas não tem o tempo A gente vai começar Sete casa Lá em Palmaré Na Costa Azul Quem conhece? Mas não tem o tempo Parece que você conhece Mas não tem o tempo Lá em Palmaré A pedra E ele Que você conhece E ele E ele Se não tem o tempo Mas não tem o tempo Isso Más al Bundestagu Mas não tem